Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago hoje para vocês aqui um lindo jogo de banheiro com essa combinação maravilhosa. Meus amores, já quero pedir desculpas para vocês, porque eu fiquei sumidinha aí uns dias, né? Sem postar vídeo. Mas assim, foi por um bom motivo, eu recebi visitas aqui na minha casa. E assim, é complicado, né pessoal? Tipo assim, a gente está com gente em casa e está trabalhando, né? Então, assim, eu não consegui trabalhar muito não no crochê. Bem cansada, assim, né? Mas assim, no crochê não deu para não fazer muita coisa. Então, esse foi o motivo da falta, né? De vídeos aí no canal. Mas espero, assim, que agora vai normalizar, tá bom? Os vídeos aí certinho, segunda, quarta e sexta, né? É o que eu espero, né? Com a ajuda de Deus aí. Então, meus amores, eu fiz aqui o jogo de banheiro venda certa, tá? E ficou muito lindo. Para fazer, pessoal, esse jogo, eu usei essas cores aqui. Essas três cores, tá? Esses são todos os fios da Barbandes Cadore e todos na numeração seis, tá? Esse daqui é o Cru Premium. Esse daqui é o Rosa Chá. Deixa eu ver se tem a corzinha dele aqui. Ó, é o Rosa Chá 793, tá? O lote 21. Tá perfeito esse Rosa Chá. E eu até já pedi mais, porque eu só tenho esse daqui. Então, eu já pedi mais quando chegar aí na loja, né? Para eles virem trazer para mim. Porque é maravilhoso, pessoal. Assim, aqui, minhas clientes gostam muito do Rosa Chá, né? Então, já pedi mais. Esse daqui também é o Bordô, maravilhoso, tá? Deixa eu ver aqui o número dele. Ó, é o Bordô 731 e o lote 24. Tá? Então, eu vou pesar aqui para vocês verem quanto ficou pesando esse joguinho de banheiro. Esse daqui, pessoal, se eu não me engano, é o sexto jogo de banheiro nesse modelo aqui, sem squarezinho no meio, tá? Tô fazendo aí, quero fazer dez jogos, né? Mas, pessoal, já tem dois jogos desse que tá vendido, tá? Eu só pedi para a pessoa esperar um pouquinho para mim estar gravando todos juntos, né? É o que eu espero. Ela falou assim, não, que não tem problema, tal. Mas, já tem dois jogos vendidos desses dez que eu vou fazer. Nem terminei ainda, né? Ainda falta... Esse é o sexto. Falta quatro jogos ainda para eu terminar, né? Então, graças a Deus. Tenho certeza que eu vou acabar eles. Vou postar e vai ser sucesso. Vai vender todos, se Deus quiser. Então, vamos lá. Esse daqui é a tampa do vaso. 262 gramas. O tapete. 267 gramas. E o outro, 269 gramas. Vamos ver quanto ficou pesando aqui o joguinho com as três peças. 798 gramas, pessoal. Então, é um jogo muito econômico, tá? Se eu não me engano, só um que chegou a 800 gramas, né? E não usei nenhum multicolor, nada. Então, assim, é um jogo muito lucrativo. Vou abrir para vocês verem que lindo que ficou a combinação. Deixa eu arrumar aqui certinho. E olha, pessoal, que lindo que ficou essa combinação desse tapete aqui. Me encantei, pessoal. Achei muito lindo, né? E é uma combinação certeira para venda, né? Quem não gosta dessa cor, uma cor que fica muito chique, né? Muito um luxo só. Olha só. Então, esse tapete aqui, pessoal, ele ficou na medida de 67 cm de comprimento por 48 cm de largura. Eu comecei aqui com 33 correntinhas e voltei na quinta, tá? Igualzinho a videoaula. A videoaula desse modelo aqui tem lá no canal da Lorena, tá? Do Ateliê Lore em Crochê. É o tapete Venda Certa. Bem gostosinho de fazer, pessoal. Bem rapidinho, tá? E o resultado é magnífico, né? Muito maravilhoso. Ficou lindo. É, assim, a combinação que eu gosto. Particularmente, eu gosto muito dessa combinação aqui, do rosa chá. Rosa chá somente com o cru também. Acho perfeito, que é delicado. Mas esse bordô aqui parece que deu, assim, um tchan no tapete, né? E eu gostei muito. Então, pessoal, fiz aqui duas carreiras, né? Fechada e mais quatro carreiras no bordô. Então, ficou seis carreiras no bordô. Fiz duas carreiras aqui no rosa chá. Duas carreiras no cru. Mais duas carreiras no bordô. E a carreira fechada. E o bico eu fiz no rosa chá. Então, eu fiz aqui os dois tapetes iguais. Olha aí. Do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de carreiras, distribuição das cores. Tudo igual, tá? E agora, vou mostrar pra vocês aqui a tampa do vaso. Deixa eu afastar pra cá. A tampinha do vaso. Vamos ver aqui. Deixa eu empurrar pra cá, pra vocês verem bem bonitinho aqui. E olha, pessoal, o assentamento dessa tampa do vaso. Perfeita, né? Olha aqui. Que lindeza. E aí, eu tô com uma raspação nessa garganta, hein? Meu Deus. Então, eu fiz com a mesma quantidade de carreiras, tá? Com dez carreiras antes do bico, né? E ficou essa lindeza aqui. Essa tampa do vaso ficou na medida, deixa eu ver aqui, de 59 centímetros de comprimento por 47 de largura, tá? E eu comecei com 23 correntinhas e voltei na quinta. Lembrando, pessoal, se você quiser aumentar esse, o tamanho, né, no comprimento, é só você, quando você começar a fazer as correntinhas aqui, você ir aumentando de 5 em 5. Porque são três pontos altos, né? E ir pulando dois aqui na base. Então, você vai aumentando de 5 em 5, tá? Pra você obter o tamanho que você quer, tá? E na largura, só você aumentar duas ou três carreiras, né, pra ficar maior. Mas, pra mim, no preço que eu quero colocar esse tapete aqui. E, então, esse tamanho, essa medida tá excelente, né? E esse peso que ficou, vamos colocar 800 gramas, né? Ficou faltando 2 gramas pra 800. Mas, assim, super compensa, né? Porque, assim, pessoal, o que que eu coloquei aqui? É, vamos supor. Eu coloquei, que eu tô pagando 25 reais no quilo de barbante, mas não chega a isso, tá? Se for da Cadore, até que chegue. Eu comprando aqui na minha cidade, né? Eu comprando aqui na minha cidade, eu pago aí mais ou menos 25 o quilo, tá? Colocando essa faixa aí. Mas, vocês viram, esse dia que eu comprei a 18 reais o quilo, né? Saiu pra mim a, acho que a 22 reais com o frete, né? O barbante L&M. Tem também o barbante Spires, que sai mais ou menos essa faixa de preço. Então, mas eu coloquei a 25 reais o quilo, né? Então, meus amores, o que que acontece? Eu não gastei nem um quilo pra fazer esse jogo aqui. Eu não gastei, né? Mas, vamos colocar aqui de material, gastei 25 reais. Vamos colocar aí, vamos arredondar pra um quilo, que não foi. Vamos colocar que eu gastei 25 reais, né? E eu quero colocar esses jogos aqui, é uma promoção. Eu vou colocar 79,90, tá? Tipo assim, 80 reais, né? Mas 79,90 acho que vai chamar mais atenção. Então, assim, dois jogos já estão vendidos, tá bom? Pessoa, assim que eu terminar essa produção, né? Ela já falou que quer, né? Então, assim, já tem dois jogos vendidos. É um trabalho rápido, lucrativo, né? E econômico também. Fica aí a dica, né? Agora, pra final de ano, você tá fazendo aí esse trabalho. Tenho certeza que vocês vão vender muito também, tá? Então, aqui, olha aqui a redinha, olha como assentou, que gracinha. Mesmo dado o lacinho, vocês viram aí o assentamento dessa tampa do vaso, né? Eu começo aqui a minha redinha com um ponto baixo, nove correntinhas, dois passamentos aqui. E depois, nas próximas carreiras, eu vou diminuindo uma correntinha e faço com um ponto alto. Terminando aqui com um ponto alto, três correntinhas, tá? E aqui, eu faço quarenta correntinhas de cada lado pra dar o lacinho. Não coloquei pérolas, tá? Sem pérolas, tá? Mas aí, pra me ajudar aí na economia desse trabalho. Então, é isso, pessoal. Vou colocar agora aqui o jogo todo. Deixa eu arrumar aqui bem certinho. Olha aí, pessoal. Olha só. Que maravilhoso que ficou. Vou deixar pra vocês, no final do vídeo, uma foto bem bonita, né? Bem certinho aí, pra vocês, se quiserem tirar o print, né? Também dá pra tirar o print agora, tá? Mas vou deixar uma foto bem bonita no final. Pra vocês, se quiserem usar a minha foto, pessoal, pra pegar encomendas, não tem problema nenhum. Pode se inspirar nas cores aí, no modelo, que é muito lindo, tá? Eu não ligo. Porque, assim, eu também me inspiro muito nos trabalhos aqui que eu assisto os vídeos na plataforma do YouTube. Eu me inspiro muito, tá? Tenho vários prints aqui de trabalhos lindos. Então, assim, como eu me inspiro, eu também quero, né? Assim, eu não ligo se vocês estarem se inspirando nos meus trabalhos, tá bom? Ficou essa maravilha aqui. Lembrando que esse daqui é o tapete Venda Certa, que tem a videoaula lá no canal Ateliê Lore em Crochê. Pessoal, não sei, mas eu acho que não. Ela, acho que não tem a videoaula da tampa do vaso, tá? Eu não sei. Porque eu não fiz por videoaula, tá? Só o tapete aqui. Mas é só, aqui, o tapete começa com 33 correntinhas e vira na, volta na quinta, e a tampa do vaso com 23 correntinhas e volta na quinta. E faz a mesma coisa do tapete. Mesma coisa, tá? Fica aí a dica pra vocês. Mas eu vou estar deixando na descrição do vídeo a videoaula desse modelo aqui, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham chegado aqui comigo até o final desse vídeo, tá bom, meus amores? E se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e não esqueça de ativar o sininho em modo todas, pra não perder nenhum conteúdo. E também, não esqueça de deixar aí o meu joinha. Um grande abraço pra vocês, uma semana abençoada pra todos nós, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!